Ai, eu tô tão desapontada com o Cat Noir, meu Deus do céu! Ai, ele tá muito ruim nos beijinhos que eu gosto de dar nele! Ai, eu preciso de um homem diferente, deixa eu... Ah, o quê? Homem... Bolha! Ai, eu acho que esse encontro com esse gatinho vai ser sensacional! Eu vou marcar aqui, ó! Homem Bolha, me encontre, por favor, num lugar bem delicioso! Porque o Cat Noir já era, tô passada, Pfizer! Ai, meu Deus, como que eu vou sair daqui? Aqui é bem alto, né? Quer que eu saiba? Eu vou dar um... Ai, ai, como é legal ser o Homem Bolha! Eu posso soltar bolinhas por toda a cidade e... O meu celular está tocando, deixa eu ver quem é! Oi, gato! Oi, Ladybug! Como está? Oi, Ladybug! Oi, Ladybug! Como você está? Eu estou bem... Melhor agora, né? Que eu tô falando com você e ouvindo essa voz de gazelho! Olha! Eu adoro gazelho! Tá, minha linda, o que você quer falar comigo hoje? E aquele cat no ar? Aquele gato nojento? Tá comendo muita bola de pelo? Ele foi pro ar mesmo! Agora eu quero eu ir pro ar com o seu gazelho, neutro! Porque eu estou com vontade de te beijar! O que é, Ladybug? É mesmo! Tem só que tomar um café, ir pra um prostinho, ir pra um sapatinho... Você quer fazer um piquenique comigo e marcar um encontro romântico, Ladybug? Isso! Pode ser no parque, nos horários, onde você quiser, meu assoprador de vela! Você parece um vape! Ai! Beleza, então, Ladybug! Vamos marcar um piquenique na praça central! Eu já tô aqui por perto, do lado da praça! Ai, eu tô perto também! Então é agora que a gente vai se ver, Delícia! Tá bom, vou te encontrar bem ali na frente, meu amorzinho! Beijinhos, até mais! Kisses, kisses! Oi, kisses! Galera! É a primeira vez que o Homem Bolha tá aparecendo aqui no canal Brick Games! Então, se vocês gostam de Miraculous e querem mais vídeos com as aventuras da Ladybug, Cat Noir e todos os outros personagens da série Miraculous, vai deixando o seu like, compartilha o vídeo pros seus amigos e acompanha o canal, porque eu tô sempre trazendo novidades super iradas! Beleza? E agora, eu fiquei sabendo que o Cat Noir vai acabar vendo a Ladybug junto com o Homem Bolha em um piquenique romântico, galera! E ele vai ficar muito chateado, porque o Cat Noir é completamente apaixonado pela Ladybug! Então, bora acompanhar essa jornada até o final, pra saber como essa história vai se desenrolar e como que isso vai se resolver aqui no mundo dos GTA V! Então, bora ver como vai ser o primeiro encontro do Homem Bolha com a Ladybug agora, pessoal! Ai, ai, vou pular aqui! Aaaaaaah! Ai, ai, ai! Eu tinha que ter ativado uma bolha pra eu poder voar! Hum, Ladybug! Aonde você está, minha joaninha bonitinha? Hum, eu tinha que arrumar algumas bananas pra nós comer... Olha! Ela já está bem ali! Oh! Opa, aí já tem pessoas aqui! Olá, galera! Por um acaso, vocês podem sair daqui, porque eu quero namorar com o meu namorado! Sai daqui! Galera, o que a Ladybug tá fazendo? Sai daqui, pelo amor de Deus! Saia! Pronto! Vai levar um tiro no pé! Ah! Ladybug! Ladybug! Você está muito malvada! Ai, meu amor! Malvada é nada, porque eu preciso desse local pra gente! Ixi, a tia morreu com um tiro no pé só! Nossa, tadinha! Ai, meu Deus! Olha, eu... Eu que sou o vilão e você que está derrotando as pessoas na rua, Ladybug! Amor! Eu quero só esse parque pra mim e pra você! Essa tia estava atrapalhando! Ah, então tudo bem! Mas agora eu já ressuscitei ela e ela está feliz para sempre! Bom, vamos aproveitar que eles deixaram as comidas deles aqui e a gente pode desalimentar dos restos deles! Credo, resto, meu amor, tá bom! Você não acha uma boa ideia, meu amorzinho? Sim, agora eu vou achar uma forma de sentar aqui, deixa eu ver... Ah, tem lá nos cenários, é piquenique, né? Ah, legal! Agora você senta comigo, amor, e a gente troca uma ideia! Ah, tudo bem! Pronto, um do lado para o outro! É mais fácil de beijar, né? Foi sem querer, minha linda, calma aí! É, fica para a posição de... Onde você quer? Aqui, assim, agora! Faz uma volta só pra mim! É! Pode fazer um pósforo pra mim? Tá bom! Prontinho! Pegou na minha mão, né, safada? Ah, você é muito bonita! Adorei seu cabelo azul! Obrigado! Você é suas bolhas! Ah, 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 ah! Obrigado, minha princesa! Tomara que... Tomara que aquele Cat Noir não veja a gente aqui nesse encontro romântico, né? Tá bom! Aqui! Boa tarde! Levanta um pouquinho que eu quero... Eu quero fazer uma coisa com você, minha princesa Por quê? Ah, é porque eu sou completamente... Eu sempre fui, na verdade, completamente apaixonado por você Você sabe disso, não sabe? Então, olha isso Você é muito... Você teve a iniciativa primeiro Eu te amo, Ladybug Ai, caramba! Cuidado! Tudo bem Vamos aproveitar o nosso piquenique Olha Eu tô aqui no topo desse prédio da cidade de Los Santos E parece que tá tudo bem Não tem nenhum inimigo pra eu derrotar hoje Tem uma galera ali no parque Parece que... Ladybug e uma embolha Galera, agora ferrou O Cat Noir descobriu o lance deles dois O que será que ele vai fazer? Ah, eu não acredito que vocês estão juntos Ah, Ladybug Ela não quis mais ficar comigo Ela falou que eu era... Muito estranho pra ela Ela não gostava mais do meu cabelo loiro E agora ela tá com um homem bolha que nem cabelo tem E ele tem um botijão de bolhas E faz bolhas igual no aniversário da minha priminha Ai, que porcaria Ela tá me traindo Isso é muito triste, cara Eu só não posso... Ah, eu vou... Eu quase que eu caí aqui Ah Ai Nossa Ah Ah Eu sou um fracassado Calma, calma Mas eu tenho que investigar o que eles estão falando Aqui, beleza Vou chegar por aqui por trás De um jeito que eles não me veem Aqui, beleza Ah O que será que eles estão falando? Ai, amor Cuidado, tá sujinho aqui Ai, ai, ai Por que você tá pisando em mim? Você acha que eu sou tapete? Não, é porque eu adoro o seu pezinho Ah, eu entendi Peraí, tem uma coceira aqui na cabeça Pera, pera, pera Pera, pera Acho que esse teu... Esse teu gosto de bexiga aqui Quando eu beijei você Ai, desculpa Desculpa, meu amor Ai, eles já se beijaram Não Amor, você gostou do meu beijo? Do meu lipstick de morango? É o Starberry Ai, eu adorei o Starberry Mas eu também queria provar o de Blueberry De Blackberry O de morango E do Watermelon 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 Sugar Watermelon Sugar Essa é a nossa canção, né? Passa o Bic Põe no ar Minha bitch Quer voar Troquei um coça num poste Quem tava lá Ai, boa Adoro funkeiros Faltou cortar a sobrancelha E usar a Juliette Gostou? Olha essa Grupes, grupis, grupis Come on Rolling, rolling Ai, peraí, peraí Eu não ganhei Ei, aqui, vocês Toma Seu Lambisgoi Vai ficar me traindo aí Vagabundo Eu não tô te traindo A gente terminou Seu gado perda Não tô falando de você Eu tô falando do Homem Bolha Ele é do mal, o vilão Ele me roubou Para de fazer isso com ele Você sabe que eu amo a Ladybug Ela é minha Volta aqui Ele tá correndo, Ladybug Olha lá Esse é o homem de verdade Olha lá Fugindo de você, sua Lambisgoi É pra você ter uma noção E você me traindo com ele Ele foi embora Tá bom Quer saber? O que? Eu vou embora daqui Não, Ladybug Você é um traidor Galera Acabou que no final das contas Todo mundo se ferrou O Homem Bolha se ferrou Porque perdeu a Ladybug E ficou com medo do Cat Noir E saiu correndo Igual um maluco E o Cat Noir perdeu a Ladybug Porque foi arrumar a briga Com quem não era metido Ai, que droideira Vamos ver o que isso vai acontecer agora Eu acho que Meu Deus A Ladybug quase foi atropelada Se ela for atropelada O Cat Noir vai ter a chance de salvar ela Ai, vamos lá salvá-la Ai, meu Deus A Ladybug foi atropelada Eu vou ter que salvar ela Pra ela se apaixonar por mim Aqui Ai, caminhão Ai, morri Vai, vai Pronto, me vinguei Agora eu vou curar a Ladybug Ai, ai, Ladybug Ai Ai Eu fui atropelado também Ladybug, acalme-se, meu amor Ai Ai, que gato bicho Ai, ai, ai Ladybug Não, não posso Você tem que vir Eu vou te salvar, Ladybug Ai Vai salvar Você não salvou nem a Pro Você mesma Ladybug, levante-se Ih, não acerta Pronto Você já está melhor Ai, você me salvou Ai, obrigada, Cat Noir De nada, minha princesa Eu queria te pedir Desculpa Por tudo Galera A Ladybug deu um beijinho no Cat Noir E parece que eles voltaram Eu espero que vocês tenham curtido Essa aventura Miraculous Aqui no GTA 5 Essa zoeira Essa vaz Essa zoeira do caramba Que a gente fez aqui hoje Muito obrigado a todo mundo que curtiu Até a próxima Valeu, falou E fui Valeu